Bom dia. Senador, depois de tudo que aconteceu ontem, na saída o senhor já dava algumas entrevistas, concedia algumas entrevistas falando que o país deve parar. O senhor não acredita que o Senado vá conseguir votar mais nada de importante esse ano, depois do que aconteceu na noite passada? Não, não vai até porque todos os projetos que foram articulados no ajuste fiscal, todos eles tiveram ali a presença do líder do governo do PT e o senador que hoje está detido, o senador Delcito Amaral. Então, desse quadro, depois da nota em que o PT produz nacionalmente, o senhor presidente dizendo que não tem nenhuma solidariedade mais com aquele que liderou a bancada do governo no Congresso Nacional, no Senado Federal, eu lhe pergunto, qual é a condição desse governo ou do seu partido organizar um processo de votação no Senado? Como discutir o processo de repatriação que nós somos 6% contrários a ele? Como avançar no processo de uma CPMF que já tem toda a oposição contra e também o sentimento da população brasileira? Como avançar em diálogos importantes? O problema todo não é só as votações do ajuste fiscal, o problema é que o governo acabou. Essa é a realidade nua e crua. Como tal, com muito equilíbrio, com muita ponderação, nós precisamos ter a coragem de avançar em propostas ousadas de hoje em diante. Não adianta nós ficarmos apenas vivendo a realidade do dia a dia. Um país que cada dia mais aumenta, desemprego, a inflação. Uma situação hoje onde o quadro político hoje não tem condições de tomar nenhuma iniciativa, porque a presidente da República não tem um gesto republicano de abrir mão do seu mandato e convocar novas eleições. Então, com isso, o Brasil, por uma questão de vaidade e de ordem pessoal da presidente da República e do seu partido, está levando o Brasil para o abismo. A cada dia, impondo a sua vontade de continuar do poder e manter essa estrutura corrupta que destruiu o país, desemprego aumentando, inflação aumentando, escândalos por minuto. Então, chegamos em um ponto em que o Brasil não pode mais, sabendo que o ano que vem já será um desastre do ponto de vista econômico e de previsão de empregos para a sociedade brasileira, é possível nós ficarmos simplesmente administrando o dia a dia. Então, eu defendo, eu passo a defender, vou caminhar vários espaços do Brasil, participar de encontros, para que nós possamos fazer isso, se ela não tem a coragem pessoal de abrir mão do fato, buscamos ser a sua casa, que nós possamos, todos nós, eu já abençoou apenas um ano de mandato, que nós, senadores dos Estados Federais, da SESC e da Presidente, possamos abrir mão dos seus mandatos, das SESC como nós também, e vamos antecipar as eleições do país, vamos mostrar que nós temos que ter uma nova participação da sociedade brasileira nas decisões para que realmente o Congresso, a SESC se vista de condições para poder deliberar sobre matéria importante, ajustes que deverão ser feitos, reformas que deverão ser feitas, mas que hoje em dia, em uma das casas, com muito menos o governo da Presidente Dilma, tenha essa credibilidade para fazer. O senhor está propondo renúncia coletiva e todo mundo renuncia? Tem. Você enxerga uma outra saída para nós, ficamos cada dia enxugando gelo, cada dia decidindo sobre um problema menor, e o Brasil indo para uma situação hoje, que é um processo de descambar para um processo de convulsão social. Como você acha que 10 milhões de desempregados vão ficar quietos em casa? Você acha que um processo ascendente e inflacionário, todo mundo vai ficar quieto em casa? Então, por exemplo, ou nós vamos ter alguém, o comando do país, que tenha credibilidade moral, tenha condições de governabilidade, vai ser assim um Congresso, que também, se hoje a dúvida recai sobre o Congresso, que repassa também pelas urnas, por que não? Por quê? Por que esse trauma todo de ir para as eleições? Por quantas vezes nós temos eleições em parlamentarismo? O governo cai, a Assembleia também cai em poucas horas. E podemos fazer eleições, uma, duas eleições por ano. Então, a pessoa não deve se intimidar por isso. Mas chegou num ponto que ou governa, ou se tem um plano para recuperar o país, o plano vai continuar com essa demagogia, esse processo que a sociedade nunca suporta, mais que o tamanho da marca do governo, e o governo simplesmente para achar uma solução, qual é que é. Não precisa ser ministro da economia. Até eu cometo, se aumentar imposto, não precisa de nenhuma inteligência e nenhuma cabeça brilhando para dizer, olha, eu vou resolver o problema do Brasil aumentando imposto. Então, se for por aí, não seja economista. Qualquer um faz esse papel. Senador Ronaldo Caiado, a senadora Rosa de Freitas, há pouco ouvida aqui na Guaíba, dizia o seguinte, que ela vê condições e necessidade de se votar, orçamento e outras questões, e acredita que tem espaço. O senador Cristóvão Buarque está na sua linha. Ele diz o seguinte, olha, vem aí Natal, recesso, depois a gente volta, já tem logo em seguida Carnaval, o país só vai voltar lá por março. O senhor está nessa linha também, dizendo, não tem como votar, então nada, e aí o país para. Se é para o país parar, renuncia todo mundo, novas eleições. O senhor vê a possibilidade do Congresso aceitar isso? Todo mundo? Uma questão, veja, eu não falo pelo Congresso, eu falo como pessoa física, eu falo como um senador, mas eu falo como diante de um quadro. E você tem que fazer uma avaliação de agnóstico. Sabe, eu sou um cirurgião, não sou daqueles anos que ficam empurrando com a barriga. Sabe, eu sou o que tem o coragem de decidir. Agora, não adianta você ficar fazendo aquela cara de paisagem, cada hora dizendo, ah, é, vamos ver hoje, amanhã, antes de dia também, depois da manhã também. E o retrato real, qual é que é? O retrato real é um Brasil, está certo, se desintegrando por falta de um governo, por falta de uma condição de apresentar um plano para que o país possa sair de uma crise. Eu sei que com muito sofrimento, sei que com muita perda aí de emprego, de condições até de direitos que tem um cidadão, mas diante de um fato como esse, é preciso que tenha uma alternativa para não ficarmos fora dessa crise, dessa extensão tão grave quanto a que nós estamos vivendo no dia de hoje. Do contrário, eu vou ficar dando entrevista para você dizer, hoje nós vamos votar uma matéria sobre o problema da informática. Amanhã eu vou votar um projeto, a boa medida provisória, que fala do aumento do reparto de isso. Quer dizer, veja, eu acho que, ou você está preocupado com o principal, ou você está preocupado com o acessório. Então, não é apenas o orçamento da presidência do orçamento, ninguém está preocupado com orçamento, coisa nenhuma. Não existe a preocupação da presidência do orçamento. A preocupação da presidência da república é com o PLN número 5, que é a maneira exatamente de esconder a pedalada. Essa é a verdade. É a verdade que a sociedade não sabe, porque não se obrigada a saber, porque não convive dentro do Congresso. Agora, qual é que é a prioridade do governo? Vai lá, vê a pauta do Congresso Nacional. É votar a lei orçamentária, ou é votar o PLN 5, que é a maneira de esconder a pedalada de bilhões e bilhões de dólares. Isso é a realidade. Então, não adianta nós ficarmos aqui fazendo um papel contemplativo, diante de um quadro que ele é preocupante, sim. Ele é preocupante e em toda democracia não existe nada que seja mais democrático no mundo, porque você tem que recompor o governo, tem que ir para novas eleições. Isso aí é um gesto totalmente compreensível e praticado no mundo todo. Certo. Bom, o senhor vai para o Congresso hoje, então, de alguma forma tem como formalizar isso? Fica a pena... O senhor procura outros senadores? Vocês já debatem esse assunto? Eu tenho colocado meu ponto de vista para vários senadores, como também colegas do Deputado Federal, porque nós estamos assistindo um processo, cada vez maior de desgaste, e sem nenhuma iniciativa da Casa. É uma iniciativa de você, cada dia, ter que analisar sobre o problema do dia. É isso que é a realidade nossa. Cada dia você discute a realidade do momento. Eu acho que isso aí não vai levar o Brasil a conseguir nada. Esse é o meu sentimento. É um total, é hoje, uma descrença completa com o presidencialismo, que tanto defendi, tanto defendi. Mas não vejo mais como você governar, porque os presidentes usam o poder para aparelhar o Estado. E a partir daí, toda a prática ilícita ou criminosa feita por eles, ele tem sempre o apoio de uma estrutura aparelhada, como hoje o IPT fez com o Brasil. Só para fechar, as gravações de Delcídio Amaral, o senhor imagina que desdobramentos a partir de agora, de tudo o que aconteceu, porque foi o início de tudo e eu nem acabei lhe perguntando, já entrei no dia seguinte, mas os desdobramentos das gravações de Delcídio Amaral. serão seríssimos, né? Foi um momento constrangedor, uma tragédia para o Senado Federal. Deve ter que ouvir aquilo ali, é algo que a gente leva a um nível que nós jamais podíamos esperar. Agora, o desdobramento disso é chegar exatamente a quem e por que ele estava fazendo aquela reunião. Ora, se fosse por ele só, ele teria mandado um interlocutor. Não seria ele a pessoa que estaria tratando diretamente o assunto. Então, isso aí, lógico, virá com graves desdobramentos, porque eu acredito que ali ele estava muito mais na função de tentar buscar alternativas para o Néstor Severo não fazer a delação de aliás, mas não seria o fato único, simplesmente, o fato dele. Até porque outros senadores também já foram citados, e ninguém foi para essa linha de ação. Lógico que ali o Néstor Severo é uma pessoa que tinha uma diretoria na mão, que era a diretoria de assuntos internacionais, e que foi o grande elaborador, é o grande conhecedor da venda da roupa de patadina pela Petrobras. Então, é lógico que o processo está caminhando por aí, mas não temos as informações. E a Polícia Federal e também o Supremo Tribunal Federal tem, mas acredito que os desdobramentos serão cada vez mais graves. Obrigado. Ah, e tem uma parte da gravação que até o Falso Macedo, que explora ela melhor hoje na Folha de São Paulo, que é a parte que Cerveró teria dito a Delcídio Amaral que Dilma sabia de tudo. É por aí. Lógico, né? Porque também não dá para a gente ficar acreditando na idade dessa em Papai Noel, achando que ele foi lá apenas um assunto pessoal dele. As coisas são muito mais complexas. Aí você pode dizer, ah, mas nós não temos uma comprovação disso. Não, não temos. Estou dizendo que são suposições, porque se fosse pelo fato específico dele, não teria por que ele mesmo ir assumir à frente de uma discussão daquela. E ele é líder do governo. Então é uma pessoa que provavelmente foi acionada, já que ele tinha também conhecimento e amizade com Cerveró, mas tinha também uma interlocução maior para poder fazer ali. Essa é a minha linha de raciocínio. Não, não quero precipitar em fazer nenhum juízo de valor. Respeito aquilo que a Justiça está fazendo, que é exatamente ampliar as investigações, mas tudo leva a crer que o processo caminha por aí. Senador Ronaldo Caiado, obrigado ao senhor. Um excelente dia de trabalho. Obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.